Passa ai para ver se sai Aqui acho que não, não vai ver se sai Sai aqui, sai aqui Olha ali cara Tá pensando em que tá devendo Caralho Agora qual a diferença de uma para a outra? Não da para identificar Vamos ver, vamos ver ali Vamos ver Vamos ver Aqui ó Paragreixa Test Heine Paragreixa Origination Agora para a suposta falsificada A diferença Espuma Muito mais gás do que a Arranque normal Degustação do gosto Arranque Arranque Só o cheiro você percebe que não é Arranque Arranque Sai fora desse trem A diferença do tamanho das estrelas na garrafa Fiquem ligados para não serem passados para trás, hein? Doze contas jogados fora As equipes Receberam informação que havia uma movimentação E essa movimentação, ela geralmente Ela era utilizada à noite Aí, de acordo com as informações As equipes do batalhão de choque deslocaram até Esse ambiente Quando a gente chegou aqui Foi encontrado esses cinco indivíduos E Ao adentrar aqui o galpão Foi encontrado um maquinário que Eles utilizavam para falsificar as bebidas E aproximadamente 200 a 300 Caixas de bebidas falsificadas Cinco homens foram presos em flagrante Três deles já tinham passagem pela polícia Os criminosos compravam cerveja de uma marca Bem mais barata Em média, dois reais a garrafa E aí trocavam tudo Vendiam como se fosse uma cerveja original Com preço muito mais alto Um dos presos até mostra Como é que fazia para trocar a tampa Os criminosos usavam essa prensa aqui Para poder trocar as tampinhas da cerveja Eles pegavam a tampinha de uma cerveja mais cara E aí colocavam em uma mais barata Bem mais barata, aliás Essas caixas aqui, ó Todas estão com a tampa da cerveja mais cara Mas na verdade não é Depois de colocar a tampa O que que eles faziam? Trocavam os rótulos Aqui tem rótulos de várias marcas Todos impressos aqui Depois eles molham Colocam na água Fica bem molhadinho aqui E eles colocam então na garrafa da cerveja Quem compra, compra achando que se trata na verdade de uma cerveja original Mas não é A olho nu em relação ao cliente É muito difícil você saber se o produto é falsificado Música Aselha 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 O que é isso? Obrigado. Obrigado.